Agora, agora, agora quero falar com os gatões, os gatões bem perto da televisão, aí vem uma mulher lindíssima, uma mulher maravilhosa, aí vem Perla, Perla, vai Laurindo! Pequenina do meu amor, vem correndo pros meus braços, eu guardo pra você os mais caros e lindos sonhos, aí sorrindo o mundo em redor, tudo é novo e pelos seus olhos, ah, desconhece o mal, esse mundo de gente grande, Pequenina do meu amor, sem criança é como ser humana e possa viver, perfeito para brincar, como é bom viver, descobrindo o seu encanto, Pequenina do meu coração, sabe até contando os três e vasco e lindos, e me encantou seu olhar, seu olhar de amor, seu sorriso pequenina, Seu olhar de confiança e amor, seu sorriso pequenina, pequenina, meu amor, a boneca entre os braços, Seu vestidinho branco e lacinhos nos cabelos, as estrelas brilham no céu, mas não brilham mais que seus olhos, Pequenina do meu amor, sem criança é como ser humana e possa viver, perfeito para brincar, Ai, como é bom viver, descobrindo o seu encanto, Pequenina do meu coração, Sabe até contando os três e vasco e lindos, e me encantou seu olhar, seu olhar de amor, seu sorriso pequenina, Seu olhar de confiança e amor, seu sorriso pequenina, seu olhar de confiança e amor, seu sorriso pequenina, Perla, perla! O Zimbardo de Sábado a noite, 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 perla!